O Conselho de Ministros deliberou esta sexta-feira a exoneração do chefe de Estado-Maior-General das FFDTL, Major-General Lerian Antimor. O governo exonerou o chefe de Estado-Maior-General das FFDTL, Major-General Lerian Antimor. O ministro da Presidência do Conselho de Ministros informou que o Executivo demitiu também o vice-chefe de Estado-Maior-General das FFDTL, Major-General Falu Ratelai, e nomeou-o para liderar a Instituição de Defesa. O governo promoveu igualmente o Brigadeiro-General Calistro dos Santos Colliati para o vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. O ministro Fidelis Magalhães disse manter a nomeação do comodoro Pedro Klamar-Fuic para o chefe de Estado-Maior das FFDTL. A deliberação do governo será apresentada ao Presidente da República para decretar ou anular a proposta. Lerian Antimor vai anunciar em breve a sua candidatura a Presidente da República. O anúncio da concorrência à eleição presidencial vai ser realizado em Ainaru, um local onde os militares indonesios quase terminaram a sua vida na linha em frente da combate. Nuno Moraes, Holandinho Paiseco, RTTL.